Sou esquisita, hermética, é porque eu não dou sopa, estou sempre elétrica. Nada que se aproxima, nada me é estranho, fulano, ciclano, beltrano. Quando eu quero saber o que ocorre à minha volta, eu ligo a tomada, abro a janela, escancaro a porta. Experimento, invento tudo, nunca jamais me ludo. Presente, passado, futuro, fulano. Reviro, balanço, reviro na palma da mão o dado. Presente, futuro, passado. É a chave de ouro do meu jogo. É fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão. E na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim tem paixão.